Aí vocês devem estudar o mercado, ficar olhando muito a fundo, porque galera, vou mostrar pra vocês a notificação que está aparecendo nas corretoras. Após 5 dias jogando Honor of Races, nós iremos realizar o nosso primeiro saque, exatamente isso. E aí seus paradaises, como é que vocês estão? No vídeo de hoje nós iremos realizar aí o nosso saque, vamos ver quanto que está valendo o token, se realmente ali a conversão está tudo normalizado, né? Devido ao acontecimento que nós temos aí da Wemix, por parte da Wemix, nesse bafafá todo vamos ver se realmente nós conseguimos realizar o saque e tudo mais. Ver se está funcionando tudo bonitinho, né galera? Então hoje nós iremos abordar alguns assuntos bem interessantes. Antes disso, antes de realizarmos o nosso saque, vamos dar uma olhadinha aqui pra ver quanto que está valendo o token, né? O token hoje está valendo 1.06 Wemix, ele já caiu mais 23% só no dia de hoje, né? Se colocarmos aqui o valor real, hoje está custando 53 centavos de dólar, beleza? Dá aproximadamente aí quase 2 reais e 50 centavos. A cada 5 dias você consegue tirar esse valor. Vai valer a pena? Não vai valer a pena? Aí vai depender do seu tempo, beleza galera? Porque o jogo aqui, ele é praticamente automático. Todos os itens que eu adquiri aqui, eu não precisei ficar farmando. Simplesmente eu rodei todas as missões diárias, as missões secundárias de forma automática, sem eu precisar estar olhando diretamente, né? Eu só ficava olhando quando ele terminava a missão, para eu estar colocando ele em outra missão. Vamos aqui nos 3 pontinhos e cunhar, tá? Então, nesses 5 dias, eu farmei 33.130 Mitre, né? Que é o item que nós trocamos por token, beleza? Então aí, a cada 5 dias, se você estiver jogando com 1 conta, você consegue fazer aproximadamente 50 centavos de dólar. Se você estiver jogando com 10 contas, a cada 5 dias você consegue fazer aproximadamente 5 dólares de forma totalmente automática, né? Nós sabemos que a maioria dos jogos da OEMIX, você consegue criar mais de 2 ou 3 contas ali, tranquilamente, sem nenhum problema, né? Devido aos acontecimentos que nós tivemos aí na OEMIX, né? Não sei se vai valer a pena, mesmo fazendo essa quantidade de contas aí, para estar farmando o token. Então, sem enrolação, eu já mostrei para vocês como vincular a conta. Vou deixar o cart aqui em cima, se vocês não viram ainda, né? Mas a minha carteira aqui já está vinculada ao meu personagem. Então, é só eu clicar aqui em cunhar, que eu vou fazer automaticamente a conversão. Vou mostrar aqui para vocês, ó. A minha carteira está logada aqui no site. Não tenho nenhum token, tá vendo, galera? Então, está extremamente zerado. Vamos voltar aqui, vamos cunhar, ó. Ele vai perguntar aqui se realmente eu quero fazer essa conversão. Vamos confirmar. Aqui, aparentemente, ele vai pedir a permissão no celular. Deixa eu só habilitar aqui no celular e vamos escanear aqui o QR Code, beleza? Então, vocês já sabem o que vocês devem fazer para estar fazendo a conversão, ó. Já acabei de fazer a leitura do QR Code. Vamos ver aqui. Ele vai pedir a permissão. Vou aceitar aqui a permissão no celular. Ó, ele já confirmou. Login de novo, né? Vamos novamente aqui. Conectar novamente. Não sei o que ele... Ah, agora ele apareceu para mim assinar aqui a carteira. Então, eu vou ter que colocar a senha no celular, beleza? Ó, coloquei a senha no celular. Vamos ver. Vamos aguardar. Ó, ele confirmou aqui. Assinatura completa. Realizando o saque, ó. Beleza? Então, aparentemente, nós temos aqui um ronco. No celular aqui, vamos ver. Ó, já temos um ronco aqui no celular. Aqui, deixa eu só atualizar a página para ver se vai aparecer no site, ó. Vamos atualizar aqui. Ele vai pedir para conectar a carteira. Já está conectado. Ó, já apareceu aqui. Beleza, galera? Então, a conversão do jogo para o token está funcionando normal. Agora, eu vou fazer a realização do swap. Infelizmente, aqui no site, se vocês observarem, ainda está em breve. Então, no site, nós não conseguimos fazer essa conversão. Somente no aplicativo. Então, eu vou realizar aqui a conversão e já voltamos. Beleza, galera? Então, vamos colocar aqui, ó. Ó, vamos fechar aqui. Então, de fato, nós já realizamos aqui a conversão. Vamos atualizar aqui a página. Aqui no site, ou aqui no aplicativo do celular, ele já está como crédito emi. Então, galera, aparentemente, ainda está funcionando tudo normal. Como vocês viram, né? Eu tinha um token. Fiz a conversão no próprio aplicativo do celular para o ponto emi.x, né? Que antigamente era crédito emi.x, né? O emi.x clássico. Então, agora é ponto emi.x. Então, nós agora iremos realizar aquela transferência do token mesmo, né? Vamos pegar o crédito emi.x, que seria o vale token, né? Pegamos esse vale token e trocamos por token de verdade, que seria o emi.x. Aí, ali, fazemos aquele procedimento, onde nós enviamos para a exchange, onde nós colocamos aquele cascalinho no bolso. Mas, normalmente, o que eu faço? Eu pego o crédito emi.x, né? Transformo em Clay e mando direto para a Binance, beleza? Esse daqui é o procedimento que eu sempre fiz. Sempre transformo em Clay e mando ele para a Binance. Agora, nesse caso aqui, nós podemos transformar na emi.x, né? O emi.x 3.0, onde nós podemos enviar para diversas corretoras. Lembrando que as corretoras podem deslistar a qualquer momento a emi.x, beleza? Então, vocês devem tomar muito cuidado em estar segurando esse token, beleza? Aí, vocês devem estudar o mercado, ficar olhando muito a fundo. Por quê, galera? Vou mostrar para vocês a notificação que está aparecendo nas corretoras. Lembrando que, aparentemente, a primeira corretora que está aparecendo isso é a Bybit, mas todas as outras corretoras irão aparecer isso daqui, ó. Vou ler aqui para vocês, beleza, galera? Por que vocês devem tomar muito cuidado se vocês estiverem com o emi.x na carteira, né? Se vocês estiverem querendo investir ali para longo prazo, né? Aqui, ó. O emi.x não atendeu aos requisitos das regras de gerenciamento de token da Bybit e pode ser excluído. Tome nota do risco e gerencie o de acordo, né? Então, assim, galera. Possivelmente pode ser que ela seja deslistada e se você não prestar atenção nisso, você pode perder dinheiro se você estiver com o emi.x na sua carteira, né? Então, vocês devem analisar o mercado, ficar olhando para ver se realmente ali ela vai ser deslistada dessas corretoras. Porque se você estiver na Bybit e estiver com alguns tokens aqui e ele ser deslistado, vai ser muito difícil vocês trocarem esses tokens, beleza? Então, vocês devem prestar atenção muito bem nisso. Então, vamos voltar aqui. É um joguinho que não toma meu tempo, porém, galera, nós sabemos que, infelizmente, alguns jogos da oemix, já com esse valor, é impossível estar, pelo menos, abrindo ele aí no seu computador, né, galera? Então, aí vai ficar a critério de vocês se realmente está valendo a pena estar jogando ou não, beleza, galera? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Aparentemente, está tudo funcionando, tudo bonitinho, porém, ainda há queda no mercado e pode ser que venha a cair ainda mais devido ao que está acontecendo, né? Enquanto a oemix não esclarecer tudo, deixar tudo conforme todas as corretoras querem saber de quantos oemix tem, quantos oemix foi emitido, quantos oemix foi vendido, escondido, se foi vendido, se não foi vendido, as corretoras e os investidores querem saber de tudo o que está acontecendo dentro da oemix, beleza? Se esse vídeo aqui fez algum sentido para você, galera, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva-se. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.